Ah, tem 110 pessoas assistindo aí. Ih, ele tá indo pro Royal, o Lucas. Ih, velho, na moral, velho. Eu vou ter lá esse ponto A. Tá até a ponto A joga. Foi pra direita. Foi pro cimento, foi pro cimento. Lá no cimento, Lucas. Tá no cimento. Lá no cimento lá atrás, pô. Lá no cimento lá atrás. Isso, lá atrás, lá atrás no cimento aí. Vai pegar nada atrás do cimento. Com todo respeito. Mas na minha opinião, ou melhor, sem respeito algum com esse tipo de gente. Afinal, é um fato. O player que aproveita a live stream do adversário sem delay para assim, telar, pegando vantagem de maneira injusta, está errado da mesma maneira que aquele que utiliza algum tipo de hack. Seja UAU, Imbot ou qualquer outro. Todos estão errados no mesmo nível. E com certeza alguém nesse momento iria discordar de mim, dizendo que o streamer que não coloca delay na live é irresponsável e, por isso, ocupado por tomar ghost. Mas quem faz live stream sabe que o delay atrapalha muito na interação com o chat. E usar a justificativa que, por não ter usado delay, o streamer merece ser telado, é tão errado quanto culpar uma mulher que foi abusada com a justificativa dela estar utilizando roupa curta. De todos os casos de ghost que eu já vi na minha vida no CSGO, esse daqui foi com certeza o mais bizarro, assim, o mais ousado, diria. Pois o cara que estava telando também estava em live e ele não teve vergonha nenhuma de mostrar o que estava fazendo, cara. É inacreditável. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho para falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP fade, a skin de ALP que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Tá precisando de um novo computador? Ou então dar um upgrade em algumas peças? A melhor, mais rápida e segura decisão é a Studio PC. Acessando o link da descrição, conheça 4 diferentes máquinas de ótimo custo-benefício que foram pensadas para que você tenha o melhor desempenho possível no CS2, mas também em qualquer outro jogo. StudioPC.com.br, as melhores marcas, garantias, além de um atendimento personalizado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. E aí, você já telou? Se a sua resposta for sim, você é exatamente igual a um cara que já utilizou algum tipo de hack no CSGO. Agora, se você tela, se você não só telou uma vez, como você tem o costume de telar, e tela sempre algum streamer que está jogando contra quando tem a oportunidade, nesse caso você é exatamente igual a alguém que utiliza um hack todos os dias, que jogam com um hack, um alzinho, um iBot, você igual a essa pessoa. Salve Feruja, faca vem. O que essas coisas não acontecem com a gente, né Zap? É calma, não é possível, velho. Porque se fosse outro cunha, ele já ia sair atirando na escada, vai e vai pro cara. E agora, para os jogos de mind games, oh meu Deus, ele nunca viu isso vindo. Onde ele vai chegar? 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 Você vai chegar, porque está atento daí, só que tá ligado. Eu vejo muitas pessoas criticando streamers por chorarem muito, Por dizerem que tudo é telação Eu mesmo recebia muito esse tipo de crítica Mas é que é complicado, rapaziada O streamer que faz lives sem delay Buscando ali uma interação mais interessante com o chat Se vai jogar e cai contra alguém que de qualquer maneira quer vencer Pra upar patente, pra upar nível GC Enfim, esse streamer vai sofrer As coisas não serão tão fáceis pra ele Um dos casos mais bizarros que eu já vi, na minha opinião, aconteceu com o BT Isso porque ele ficou muito desconfiado na partida Então decidiu baixar a demo E na Gamers Club, quando você baixa a demo Você consegue escutar o VoIP das duas equipes E aí, ele teve toda a certeza Tá bom, Beto Peraí, peraí, peraí Fica escondido Tá na liga, tá na liga, tá na liga Indo pra Django Buraco da Django Tá telando, mano Calma, calma, não, não tem ela, não tem ela Deixa eu já, já Caralho Indo pro B Dentro do B Nojo Alguém clipe aí, alguém clipe aí, alguém clipe aí, já pra denunciar Como que tu botou o VoIP do seu time? Não, não botei não, mano Delay faz falta, mas se eu botar delay, mano, a interação com chat fica ruim, véi Calma aí, calma aí, que eu vou ver onde ele tá Segura, segura E o cara segurou, véi O cara segurou, ó Meio, tá meio, favela Olha o cara WP, meio, favela, tá? 16 de HP ele tá Clipe aí, clipe aí, vamos dar ban, vamos dar ban, vamos dar ban Clipe aí, rapaziada, clipe aí, vamos dar ban agora no otário Vamos agora para o caso do General TV 44, que é aquele que eu mostrei no vídeo No começo do vídeo, aconteceu ontem General TV 44 é a tweet dele Ele faz live aqui, ó, dizendo que está em busca do level 20 na AGC E parece que ele está disposto a qualquer coisa para isso Ele foi jogar uma vertigo na AGC contra a lobby do meu amigo Barrack E o que me deixa mais revoltado ainda É que o Barrack é um dos caras mais dedicados que eu conheço Esse moleque, ele tem uma qualidade na live absurda E assim, ele faz muitas horas de live, muita frequência O moleque é insano Mas enfim, o assunto aqui não é sobre o Barrack, mas só deixando aí a recomendação O primeiro clipe que eu vi foi esse daqui, que é o mais bizarro, 4x1 O carioca ali perdendo Foi para a direita, foi para o cimento, foi para o cimento Sem informação nenhuma de pós-plante, mas ele sabe que o cara foi cimento E é engraçado que dá para ver ele olhando para baixo assim, toda hora olhando para baixo Por quê? Porque ele pegou o celular provavelmente, colocou a live do Barrack E ficou assistindo durante a partida Olha o líquido dele ali, ó Foi para a direita, foi para o cimento, foi para o cimento Lá no cimento, Lucas Tá no cimento, lá no cimento, lá atrás Lá no cimento lá atrás Isso, lá atrás, lá atrás no cimento aí Mano, ainda acha a graça do bagulho, cara E não dá, mano Eu vi e pensei, ah O cara pode ter muita noção de jogo, né O cara pode ser uma mistura de Falem com inglês Mas aí, tem um outro clipe aqui que, esse dá raio assim, esse revolta Ó, assim que eles concluíram ali a lobby Esperando liberar o IP Ah, tem 110 pessoas assistindo ele Ih, ele tá indo pro real, Lucas Ih, mano, na moral mesmo Eu vou telar esse... Ih, mano, na moral mesmo, parece o Fer falando Mas o Fer God Nunca te daria Meu Deus do céu, o Counter-Strike é horrível Mano, esse cara tá em tempo real Dá pra telar esse cara É, eu vou fazer Porque ele me ganha, pô Eu vou telar Porque ele me ganha Então já que ele me ganha, eu vou telar É esse o pensamento do maninho Não dá Mas, pra quem ainda duvida Que ele telou Agora o clipe que revela tudo, assim Esse é injustificável Ele pode ter falado que no primeiro Era um predict Que ele já esperava que o maluco fosse pro cimento Ele, né, podia falar que tava zoando ali Quando a lobby foi formada Que não ia telar de maneira nenhuma Mas, ele não tem o que falar aqui, não Tá na branca, tá na branca, tá na branca Tá na branca, virando Aí Tá aí, mano Nossa Cagou, hein, ô É isso, porra Caralho, o cara acertou todos os times possíveis Tem muita chance de cair, ele tá E aí, Perko, boa tarde, velho Boa tarde, Gabrielzinho Viram? No final aqui do round Mano, Deus do céu Começou Começou Ele começou a vazar o áudio da live do barraco No celular dele, mano Aqui, ó Cagou, hein É isso O cara acertou todos os times possíveis Tem muita chance de cair, ele tá E aí, Perko, boa tarde, velho Boa tarde, Gabrielzinho Inclusive, rapaziada O cara continua ao vivo aqui O telador, no caso Fazendo live Jogando GC Isso já aconteceu há cerca de oito horas E ele continua aqui Dedicado É um cara dedicado, no mínimo Dedicado em fazer live Jogar GC E telar a live dos outros Ó, tá Então a partida não tá muito fácil pra ele não, mano Em busca do level 20 na GC Vai conseguir sim Vai conseguir Acredita Vai conseguir Deixa eu mandar um salve aqui Salve Será que ele viu o chat? Eu, eu entendi a referência Tá falando Eu ia ler aí? Sim, mano Dois minutos Ele respondeu ele no chat É bom mesmo, mano Aconselho Tem uma Baseada aí Que fica telando Você é o cachorro mesmo? O próprio Fogo Os caras até lá mesmo Não é possível Criando uma defesa Satisfação Brabo é Acho que depois que eu postar esse vídeo Não vai ser tão satisfatório assim, não Mamando Mano, esse cultinho é muito cheat É mesmo Eu tô gostando Olha, ainda chora pro cultinho Caralho Esse aí foi cagado Não, eu dei que eu te falei Irmão Cheitado e telador é a mesma coisa, pai A mesma coisa Fala comigo O cara usa dois minutos de delay As mensagens que eu mandei Tá aparecendo agora pra mim ele lendo Ou seja Usa delay pra se prevenir Dos teladores Mas adora telar os outros Tô com dois minutos de delay Também ele pode jogar conosco, pai Vamos jogar, rapaz Vamos jogar até lá mesmo É, mas isso é ele mesmo Não, não, mano Eu falei que eu dei uma faca pra ele, pô Esse loja aqui, tá ligado? É, ele... Ó, falei que eu dei uma faca pra amigo dele É o osso, mano Faz isso não, cara Eu sei que tu gosta de mim Mas não faz isso não É zoado, pô É zoado, cara Meu objetivo aqui não é cancelar o general Ele sabe que o que ele fez é zoado Mas assim, não dá pra passar pano, irmão Não faz isso Apenas mude Apenas assuma o erro Peça desculpas e não faça mais Eu tô falando isso pelo bem da comunidade, cara Isso, mano Isso não é bacana Eu sei que você gosta de mim Me escuta Você utiliza dois minutos de delay, mano Porque você sabe de como que é chato isso Então não tela, tipo Pô Complicado Complicado O objetivo desse vídeo não é que vocês vão lá e ataquem o humano Não, eu não quero isso Eu só quero coincinti... Eu só quero coincinti... Eu só quero coincinti... Eu só quero coincinti... Eu só quero coincintizar... Caralho, não sei falar a palavra Eu só quero conscientizar a comunidade De não usarem hack e de não telarem Porque telar alguém é tão errado quanto usar hack Então não façam isso Porém, contudo, todavia, entretanto Essa daqui é a já ser dele Dê um sim Porque ele merece tomar ban Como assim? Não entendi Meu sonho é ter um número de inscritos Se inscrevam nesse canal Me ajudem aí Tamo junto, valeu Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Com a Chirron 337 Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho